Olá, tudo bem? Novidade sobre o caso Isis. A esposa do Marcos acaba trazendo informações que pode ajudar a polícia a desvendar o tão grande mistério, mesmo a família afirmando que o principal suspeito que está preso, Marcos, é o culpado de ter desaparecido com uma adolescente. Bom, o caso Isis Vitória, adolescente que desapareceu em Tibagi, no Paraná, completou 49 dias. A jovem grávida está sumida desde o dia 6 de junho. O principal suspeito pelo desaparecimento da jovem, Marcos Wagner de Souza, está preso preventivamente desde o dia 17 de junho. A esposa do suspeito prestou depoimento à polícia. A mulher informou que um dia após o sumiço da jovem, Marcos não foi trabalhar e marcou uma reunião com seu advogado e acabou entrando em algumas conversas. Além disso, ela afirmou que só ficou sabendo do envolvimento de Marcos com o Isis após o desaparecimento da adolescente e a repercussão que tomou com tudo o que está acontecendo até o dia de hoje. Daí, ele acabou relatando que a jovem estava grávida. Só nesse momento, ela ficou sabendo que a jovem estava grávida. Mas antes, ela não sabia, segundo ela. A jovem de 17 anos foi vista pela última vez no dia 6 de junho, quando saiu de casa para se encontrar com o vigilante Marcos Wagner e informou para a prima e algumas pessoas que iria ter esse encontro com ele, conforme apontam as investigações e os relatos de testemunha. A adolescente estaria grávida do suspeito. Assim também, ela relatou para algumas pessoas e, segundo Marcos, não sabia e depois informou que sabia sobre a gestação e, a todo momento, entrou em contradição e depois as câmeras identificaram e as testemunhas também acabaram relatando. As funcionárias de uma farmácia falaram tudo. Marcos segue preso temporariamente e não confessou participação no submisso de Isis Vitória. Ele, no entanto, assumiu que teve um relacionamento com um adolescente. A polícia civil segue as apurações, mas mantém o sigilo das atualizações para garantir a integridade e a eficiência das investigações, de acordo com a corporação. Mas, aos poucos, a polícia acaba trazendo algumas informações, como, por exemplo, que Marcos estava rodeando uma localidade bem próxima onde a Isis pediu socorro para a mãe, envuiando o localizador. Ao longo dos dias, as coisas têm se complicado para o Marcos. A cada dia de investigação, novas descobertas e as contradições continuam, pois ele está sem contato diretamente com a esposa e isso dificulta uma articulação de defesa, assim, promovendo umas narrativas, tanto da esposa quanto a dele, entrando em algumas contradições. Mas a gente vai estar cobrindo e trazendo para vocês com exclusividade. A polícia tem certeza que o caminho que está seguindo está correto. E a família da Isis afirma que o Marcos não é suspeito, e sim o principal autor consumado do que aconteceu com a Isis. E a gente segue aqui trazendo novidade para vocês. Um forte abraço e até mais.